Música Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ana, tenho 20 anos, esse aqui é o meu noivo, o Fábio. A gente está noivo faz dois meses, a gente está muito feliz. A casa entregou bem antes, a gente estava nem esperando e está conquistando o nosso lar é gratificante. Agradeço a Pacaembu por realizar o nosso sonho da casa própria. A gente deu entrada na casa da Pacaembu e desde então ficamos na ansiedade até a liberação da casa. Gratidão, novo ciclo, um novo recomeço, porque não é todo dia que a gente tem uma casa. Oi, meu nome é Karina e esse é meu filho, Cauã, e hoje a gente está conquistando a nossa casa. O atendimento da Pacaembu foi super top, todos me receberam muito bem, responderam todas as minhas perguntas, tudo que eu tinha dúvida, foi ótimo. E eu agradeço a Pacaembu por ter minha casa própria. Obrigado! Obrigada! Obrigado!